Mas olha só, olha que lugar lindo, que lugar abençoado, juro. A beira da falência, Ana Hickman está revoltada após descobrir que Alexandre Correia deixou a família afundada em dívidas. Segundo o jornalista Léo Dias, Alexandre Correia deixou de honrar pagamentos importantes, tanto para a casa quanto para a empresa da família. Aos detalhes. Ana Hickman e Alexandre Correia vivem um momento de grave crise financeira e detalhes têm vindo à tona depois da agressão do empresário à esposa no último dia 11. Entre as informações que vazaram, estão as dívidas que ultrapassam 14 milhões de reais e um gasto de 300 mil reais no cheque especial em apenas dois dias. No entanto, a apresentadora não estava a par de que a situação era tão caótica.